É o Yang na voz Gosto de contar as notas de 100 E elas amam a minha estabilidade Quem não quer viver uma vida de rei Deu uma fama de celebridade Na favela pro áudio Os moleque tá chave Sabe que nós é o córrego Se perguntar por que nós tá de nave Tudo crédito ao meu esforço Eu vim pra bagunça Vou sacar a certa da manga Proporcionar mais barame Uma noite bacana Não tem burguesa que não se apaixona Quer cargular da planta No colo do filho da massa É que eu tô contando vetro e pro tempo Nem tô ligando mais Antes o meu tempo era dinheiro Hoje meu dinheiro tá valendo muito mais Se perguntar por que nós tá de nave Todo crédito é o meu esforço Se perguntar por que nóis tá de nave Todo crédito é o meu esforço Predominando o jeito que elas gostam Minhas influências querendo fuder com a gente Deixa os carros chefe passar Olha os moleque, problema Tipo Rob, hoje nóis é o Panacena O impacto que nóis causa é mais engraçado Rindo à toa da cara dos comédia Dedo do meio por ser calcada Se perguntar por que nóis tá de nave Todo crédito é o meu esforço Se perguntar por que nóis tá de nave Todo crédito é o meu esforço Se perguntar por que nóis tá de nave Todo crédito é o meu esforço Se perguntar por que nóis tá de nave Todo crédito é o meu esforço Com vocês, RF3 Terror do Papai Noel, moleque É medley de rua Até que é só pra retificar, tá?